E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vila Tech E galera, eu acho que é a primeira vez que eu vou trazer esse tipo de vídeo aqui Eu queria muito trazer, só que o grande empecilho era dinheiro Sabe de que vídeo que eu tô falando? Vídeo de drop test, sim, teste e queda E assim cara, se eu tivesse grana pra pegar esses aparelhos que eu vou falar aqui pra vocês Eles estariam aqui na bancada e eu irei testar eles e fazer o vídeo pra vocês Agora imagina eu ter que jogar esses aparelhos no chão Cara, simplesmente não dá Ainda bem que tem outros criadores de conteúdo que tem grana suficiente pra fazer isso Ainda mais no país que esse cara aqui mora que é bem mais em conta comprar qualquer um dos dois aparelhos aqui Hoje eu venho falar sobre o teste de durabilidade feito entre o Galaxy S23 Ultra e o mais novo iPhone 15 Pro Max Que, cara, vocês vão descobrir uma coisa aqui nesse vídeo E eu vou falar a minha opinião em cima disso, certo? Será que é mesmo isso? O iPhone 15 Pro Max é mais frágil que o Galaxy S23 Ultra? Mas o iPhone 15 Pro Max não tem um acabamento em titânio? É isso que vocês vão ver agora Quem ganha iPhone 15 Pro Max enfrenta Galaxy S23 Ultra em teste de queda E a gente vai ver aqui o vídeo, certo? Tem a matéria aqui, mas eu vou preferir ver logo o vídeo Se você gosta desse conteúdo, já sabe, se inscreve, ativa o sininho de notificações e deixa o seu gostei Já deixa aí embaixo qual você acha que vai durar mais, se é mesmo o iPhone 15 Pro Max ou o Galaxy S23 Ultra Aqui o cara do vídeo vai falar as especificações técnicas de cada um Então a gente tem aí, ó, iPhone 15 Pro Max, 6.7 polegadas, o outro 6.8 Se você quiser ver todas as especificações, pausa aí o vídeo e dá uma olhada, cara Eu não tenho paciência pra estar falando de tudo isso não Mas, as mais importantes, né? Na frente, o vidro do iPhone 15 Pro Max é o Ceramic Shield Já o Galaxy S23 Ultra conta com o Corning Gorilla Glass Victus 2 A tela do 15 Pro Max, ela é plana A do S23 Ultra, vocês já sabem, ela é curvada Na parte de acabamento foi como eu falei pra vocês O iPhone 15 Pro Max, ele tem titânio na moldura Já o S23 Ultra, ele tem alumínio Ele faz uma espécie realmente de luta, cara Então aqui, Round 1, a gente tem Backdrop Ou seja, é o teste feito onde a traseira dos aparelhos vão cair diretamente na pedra Que ele vai colocar aí, vocês vão ver, certo? Aqui nós temos os três aparelhos Aqui é o seguinte, ó É um S23 Ultra, o iPhone 15 Pro Max, claro E um outro iPhone 15 Pro Max, só que ele vai estar com uma capa Aquelas capas, eu já testei de uma marca aqui Que inclusive mandou pra mim testar Subcase, no estilo Subcase Que é aquela capa que deixa o aparelho bruto, sabe? Com certificação militar E vamos lá, ó Opa Tomi Aí, ó Como é na pedra Vamos ver o resultado aí final Ó Olha só a diferença, ó O vidro traseiro do iPhone 15 Pro Max Já tá todo estilhaçado Já o do S23 Ultra, não, cara É só aqui, ó Nessa ponta, parte superior direita E parte inferior esquerda Que você consegue ver que trincou mais Mas assim, se for analisar A parte traseira do aparelho O iPhone sofreu muito mais Round 2 agora Ele vai fazer um teste de queda Com o aparelho caindo de quina 3, 2, 1 Vamos ver o resultado agora Ó Caiu bem de quina, cara O cara que tá falando que Nunca viu isso antes É bem interessante mesmo Saiu faísca quando o Titânio bateu De encontro com a pedra, ó Vou até voltar aqui, ó Pra vocês verem Olha aí, ó Tá vendo, ó Ó Aqui você pode ver que o Titânio, né Ele sofreu menos danos Do que, por exemplo, o alumínio Olha aí, ó E também tem essa questão, né Como o S23 Ultra, ele é mais quadrado Ele vai sofrer mais Porque a quina dele Fica realmente bem pontuda Já o iPhone não Ela é oval, arredondada E sofre menos E ainda mais a moldura sendo em Titânio Mas olha só o que aconteceu aqui Com a parte de baixo do iPhone, cara Daqui a pouco eu explico Por que que isso acontece Agora é o round 3 Onde o teste vai ser realmente Caindo de tela 3, 2, 1 Foi Cara, antes de virar Olha a situação Da parte traseira do iPhone 15 Pro Max E olha a do S23 Ultra A do S23 Ultra Tá bem melhor do que a do iPhone Aqui, como você pode ver Os dois sofreram bastante, né Caindo de tela Mas aqui dá pra ver Que realmente o iPhone sofreu Mais com a queda Do que o S23 Ultra Temos agora um round bônus Vocês vão ver Agora caiu realmente de tela Sem a pedra, né Olha só aqui a diferença, cara O iPhone tá irreconhecível O Galaxy dá pra ver que realmente Ele quebrou ali, né Na parte do ar Tem uns estilhaçados Mas, cara Olha a situação do iPhone 15 Pro Max Galera, é o seguinte Eu pesquisei bastante sobre o assunto E eu vi que a culpa Digamos assim Do iPhone 15 Pro Max Sofrer mais nesse teste de queda Do que o S23 Ultra O Titânio Ele é mais rígido Então, ele não absorve Tanto o impacto Como o alumínio E aí o Titânio acaba Jogando esse impacto No vidro do iPhone Por isso que ele estilhaça Mais do que o S23 Ultra O S23 Ultra Tem uma moldura em alumínio Então, o alumínio absorve Também o impacto Junto com o vidro Tem uma galera aí Que pode até falar Ah, mas aí é a prova De que realmente O Titânio é praticamente Indestrutível Deixando o aparelho Mais resistente Olha Se for pra ter O Titânio na moldura E a moldura ficar intacta E jogar todo o impacto Pro vidro Eu prefiro o alumínio Porque realmente Eu não quero É que quebre o vidro Traseiro do aparelho Ou que o dano Seja minimizado O máximo possível Cara Realmente Fiquei decepcionado Com essa questão Do Titânio Mas Já tem rumores Que apontam Que o S24 Ultra Também vai trazer Esse material Na moldura E aí O que você acha Desse teste aqui Que eu apresentei Pra você E o que você acha Da moldura em Titânio Comenta aqui Que eu quero saber Galera O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Passa lá no Insta Arroba Vila Tec Por lá você tem Novidades do canal Primeira Mão E você pode me fazer Uma pergunta Que eu te respondo Mais rápido que eu puder Pra economizar Essas compras online É só você entrar No nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau